olha o outro endemoniado olha o outro o outro está caindo 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 satanás o outro que é coelho e satanás eu vou achar ele isso ai isso ai E a galera entrou na ponta certa No Brasil e em outros países Está derrotando só você O todo o inferno Diz Toda a minha legião Eu demoro da taxeira Demoro da taxeira Você gosta da Assembleia dos Santos? Você gosta? Não Eu vou trancar as portas Vai trancar as portas de quem? Da Assembleia Você vai em nada Maior é o nosso Jesus O da Edele, a legião dele Já tentaram derrotar a igreja De esse amor Mas não conseguiram Porque a obra é muito grande Vai ser maior Caixeira Você gosta que nós pregue a verdade A santa doutrina de Jesus? Você gosta? Não Você não gosta não? Agora vamos conversar Seriamente sobre a igreja pentecostal Deus e amor O que você acha desta igreja? Ela é ter derrota ou não ter derrota? Seja sincero demônio Fala Fala demônio da taxeira Esta igreja Deus e amor É de Deus ou não é? Fala É do Espírito Santo Escuta Escuta Atenção Obreiros Atenção Obreiros Que separaram Dividiram o ministério Escuta Escuta aí O chamado demônio cachoeira Quem é o demônio cachoeira? Que tem feito aqueles obreiros Sair deste ministério Tão abençoado por Deus Da igreja Deus e amor Abrindo outro ministério Mentindo Falando uma doutrina Que não é de Jesus Quem é que tem feito isto com ele? Quem engana Os obreiros Para dividir a igreja Deus e amor Como é o nome dele mesmo? Fala outra vez Bem claro Caboclo profético Caboclo profético Chama ele Caboclo profético Chama ele Isso aí é demais Veja bem O que o diabo faz para enganar Caboclo profético Chama ele Quem engana os obreiros? Caboclo profeiros Talvez vocês que vão lá Estão enganados também Para o caboclo profético É bom irmãos Claro não permite nós Entrevistar mais este demônio É demônio cachoeira E esta igreja tem o poder de Deus Ou não tem? Diz caboclo Diz É demônio da cachoeira Esta igreja tem o poder do pai Do filho do espírito santo Ou não tem? Diz Fala Tem Por causa dessa igreja Se não fossem vocês Eu estaria fazendo meu plano E esta igreja está no plano de quem então Hein? Demônio cachoeira Está no plano de quem? De Jeová Demônio cachoeira Demônio cachoeira Você está gostando Gostando disso? Eu vou atrapalhar tudo Você vai nada Você vai ser derrotado Como é que você vai derrotar? A igreja está em oração Em jejum, dia e noite Você é um ser derrotado Você vai confessar Que você não vai atrapalhar mais ninguém Muito menos igreja, Deus e amor Diga aí Diga aí que não vai atrapalhar ninguém Nem igreja, Deus e amor Diga Diga Fala Eu não vou atrapalhar ninguém Eu demônio cachoeira Diga aí Que você não vai atrapalhar A evangelização do mundo Que a igreja, Deus e amor Está fazendo Diga aí Diga Eu não vou atrapalhar A evangelização Da igreja, Deus e amor A última pergunta A última pergunta Aqui no cachoeira É uma cachoeira mesmo Quando abre a boca Esparra tudo Ô cachoeira A última pergunta Você está gostando Dessas Dessas campanhas de oração em jejum Que toda a igreja Deus e amor está fazendo Você está gostando Dessas campanhas de oração em jejum Fala Não 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 Ela está te derrotando Ou não está Estou sendo queimado Você vai falar Que esta igreja Já te derrotou Fala aí Fala aí Não Vai falar Não Não Fala pelo sangue de Jesus Fala que já está derrotado Por esta campanha de oração em jejum Fala que está derrotado Por esta igreja Fala em nome de Jesus Cristo Agora Fala de novo Fala de novo Se eu parar Eu vou sofrer no inferno Em nome de Jesus Vai falar em nome de Jesus Vai falar em nome de Jesus Eu vou sofrer no inferno Eu vou sofrer no inferno Fala aí Fala que está derrotado também Não só pela igreja Mas pela oração em jejum A oração da igreja A Deus é amor Fala 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 ou não fala Igreja Fala aí Fala aí Fala em nome de Jesus Fala pelo sangue de Jesus Tem que falar Tem que falar pelo poder Da palavra de Deus Confessa Que está derrotado no inferno Que está derrotado pelo jejum Jesus Me cobre com teu sangue Me cobre com teu sangue Porque de agora em diante Estou lavado Eu vou sofrer no inferno 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 Amém Deus Esta é a primeira vez que eu mostro Amém Amém